A noite na porta da boate Ele me deu o bote Pelo cangote me disse para o boteco da frente Confesso que eu fiquei doente E antes que eu quisesse amantes Ele me disse, amigos, tá tudo certo Eu sou do tipo aberto, supondo que aguente firme esse seu flerte E agora o que é que eu faço Pra aguentar a tentação O rosto colado, o beijo esbarrado E a gente rodando o salão E agora será que eu avisco Me perder na sua mão Te olho discreto, mas meu papo é reto Acho que vou te dar um beijo E depois eu vejo A gente tem um lance, a gente tem um quê? A gente tem a ver, menino A gente tem um lance, tem um quê? Não faz assim que eu fascino A gente tem um lance, a gente tem um quê? A gente tem a ver, menino A gente tem um lance, tem um quê? Me beija que o resto eu te ensino A noite na porta da boate Ele me deu o bote Pelo cangote me disse Para o boteco da frente Confesso que eu fiquei doente E antes que eu quisesse amantes Ele me disse, amigos, tá tudo certo Eu sou do tipo aberto, supondo que aguente firme esse seu flerte E agora o que é que eu faço Pra aguentar a tentação O rosto colado, o beijo esbarrado E a gente rodando o salão E agora será que eu arrisco Me perder na sua mão Te olho discreto, mas meu papo é reto Acho que vou te dar um beijo E depois eu vejo A gente tem um lance, a gente tem um quê? A gente tem a ver, menino A gente tem um lance, tem um quê? Não faz assim que eu fascino A gente tem um lance, a gente tem um quê? A gente tem a ver, menino A gente tem um lance, tem um quê? Me beija que o resto eu te ensino E aí E aí Obrigado.